Você realmente se ama ou você apenas fala isso? Tá confuso? Então chega mais e vem conversar! Se beber, não ligue para o ex. Se chorar, chame amigas. Se precisar, vem conversar. Estava eu ouvindo um podcast no Spotify chamado No Espelho da Manuela Xavier e de repente ela já começa falando o episódio de Você Se Odeia. E eu fiquei, nossa, mas por quê? E depois que eu fui ouvindo o podcast, eu entendi por quê. E eu concordo com ela. Porque a gente se amar não é somente falar isso, aquilo que eu sou linda, que eu sou tal e me valorizo, não é somente falar. Lembre que amar é verbo e verbo é ação. Então a gente não pode ficar somente nas palavras, a gente tem que fazer por merecer. Então eu já contei aqui que eu estou morando sozinha e tudo mais. E quando eu recebo visitas, eu recebo minhas visitas bem. Eu gosto de preparar algum prato, alguma comida, deixar o apartamento arrumado, fazer isso e aquilo. Porque eu aprendi isso com minha mãe e trouxe isso aqui para o apartamento. Porém, você acha que eu faço somente isso quando tem visita? Não, eu também faço para mim. Eu gosto de preparar um café da manhã caprichado para mim. Eu manter o apartamento arrumado. Eu faço coisas que realmente eu sei que no dia a dia vão me fazer bem. E amar é isso. Não é somente a gente ficar falando e repetindo frases de efeito, sabe? A gente realmente fazer coisas que vamos fazer bem. E a gente não deve se parar isso de ninguém. É realmente a gente por a gente mesmo. É você, talvez, ter uma refeição mais tranquila. É você se dedicar a um hobby que te faz bem. Ah, mas o meu tempo é corrido e tudo mais. Então, assim, não abandone. Apenas reduza, mas não deixe de fazer aquilo que te faz bem. Sabe? De repente, andar de bicicleta, percorrer 50 quilômetros te faz bem. E ao invés de você fazer isso todo dia, você pode se dedicar aos finais de semana. Ah, eu sempre tive vontade de fazer aula de dança de salão. Aprender a pintar, fazer aula de cerâmica. Então, faz, se joga. Porque são esses momentos que fazem com que a gente se sinta bem. E com isso, a gente pode produzir mais de um trabalho. Sabe? A gente também cultivar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. Tem aquele momento de oração, a gente tá pensando na espiritualidade. Quando a gente tá fazendo a quantidade física, tá cuidando do nosso corpo. Então, a gente tem que pensar também a longo prazo. Pensar no amanhã. E não simplesmente, tipo assim, Ah, eu vou me mimar aqui porque eu mereço. De repente, você vai comer um monte de besteira. Vai fazer várias dívidas e o amanhã chega com a conta, sabe? Você fica, e agora? Como é que eu vou fazer? Não. Você também tem que ser. Esse cuidado, né? Esse planejamento da gente pensar no amanhã. É também uma forma de amar. Uma forma de ser cuidada. É você fazer coisas por você sem esperar necessariamente uma dada especial. Ou sem esperar o final de semana. Sabe? É você realmente escolher você todos os dias. É você se priorizar. Porque amar também é escolha, né? Tipo, eu quero fazer isso. Eu preciso fazer isso. Eu vou fazer porque eu sei que vai me fazer bem. Então, me conta. O que você fez por você hoje? É o que eu quero saber. Certo? E claro que fica aqui o convite pra você ir lá no podcast. Que nossa conversa é um pouco maior. E anota o nosso recado. Se beber, não ligue para o e-se. Chora, 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 minha amiga. Se precisar, vem conversar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho